Oi, amadas, oi, amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Depois do episódio do carro, do sufoco que foi o carro, glória a Deus, estou bem. Estou bem tranquila agora. Então, vamos mais um, vai ser o último capítulo, o último esclarecimento das azeitonas gigantes, né? Eu fiquei devendo pro Cadu Cassiano a resposta de como ficou essa azeitona, né? Ele gostou do vídeo, ele falou que tem vários pés de oliveira lá na região dele e que ele ia fazer a conserva. Então, eu fiquei devendo uma resposta pra ele, né? De como ficou as azeitonas depois de quatro meses. Então, eu estou aqui voltando pra falar com todos, especialmente com Cadu Cassiano, tá bom? E eu quero agradecer também a Bárbara Osken, acho que é Osken. Foi ela que me deu uma luz sobre a minha azeitona, porque quem viu os vídeos anteriores sabe, né? Que eu fiz uma conserva de mais azeitona, meu marido colheu lá no sítio que ele trabalhou, eu fiz a conserva. Só que passaram alguns meses eu experimentando, experimentando e ela não está com gosto de azeitona, gente. Olha, elas são gigantes, ó. Ela é comestível sim, a textura é diferente da outra azeitona, por quê? A Bárbara Osken me disse em um comentário que essa azeitona aqui, ó, não vai ficar igual àquela que a gente compra no mercado nunca. Por quê? Porque essa azeitona não é da oliveira. Essa azeitona é de uma árvore chamada ceilão. Isso é outro tipo de fruto. O nome é azeitona sim, mas ela não vem da oliveira, segundo a Bárbara Osken. Ela vem de uma árvore chamada ceilão. Inclusive, essa folha do ceilão é diferente da folha da oliveira, porque eu trouxe algumas folhas pra cá, achando que era oliveira pra mim fazer um chá, porque disse que é bom até pra pressão alta, né? Só que eu pesquisando na internet, eu vi que a folha da oliveira é totalmente da folha, é totalmente diferente da folha que eu tinha aqui em casa. E depois que a Bárbara me mandou essa mensagem falando que a minha azeitona não está igual à do mercado, não está com gosto da azeitona que a gente compra, porque não é da oliveira, é da ceilão. E eu pesquisando, depois que a Bárbara me falou isso, eu fui pesquisar. Realmente, gente, essa azeitona é idêntica. Se você olha assim, ó, é a mesmíssima, não tem diferença nenhuma na aparência. Mas a textura é outra e o sabor é outro, porque eu não sabia, né? Fiz o vídeo mostrando tal, né? Azeitona tá colhendo, lavando e fazendo a conserva. E foram passando os meses, passando os meses e experimentando, ela não ficou igual à do mercado. Ela não é uma azeitona ruim, não é. Eu não vou falar pra você que é ruim, porque não é. É comestível? Sim, é comestível. Mas que nem a outra, a da oliveira, você pode comer como petisco, né? Tira gosto, você consegue comer. Essa não. Essa você só vai conseguir comer se for através de uma receita, né? Colocando no prato de uma receita, você consegue consumir. Mas assim, pura, igual a outra que a gente compra no mercado, não consegue, ó. Então, a outra, a Bárbara me explicou, a Bárbara Osken. A outra é da oliveira. Essa não é da oliveira, gente. Então, eu quero falar pro Cadu Cassiano. Ele falou que na região dele tem muitos pés de oliveira. Então, eu quero, gostaria que ele fizesse uma experiência. Pegasse a folha dessa árvore que ele fala que é oliveira lá na região dele, e vê, se for uma folha redondinha, Cadu, não é oliveira. A folha da oliveira, ela é compridinha. Essa aqui, dessa azeitona que eu colhi, que achava que era de oliveira, a folha é redonda. E não é. Eu pesquisando, eu percebi que a folha da oliveira é comprida. E a folha dessa árvore chamada ceilão é redonda. Então, essa azeitona que eu achava que era de oliveira, gente, eu tenho 57 anos, jamais imaginava que a azeitona tinha vários tipos de azeitona. É verdade, gente, ó. Eu pesquisei e tem. Essa que eu colhi, que eu fiz a conserva e que ficou diferente do mercado, é da árvore chamada ceilão. A Roberta Rosten me falou e eu pesquisei realmente. Essa não é a da oliveira. É gostosinha, é sim, mas como petisca ela não serve. Ela serve pra fazer receitas, tá bom? Então, quero falar mais uma vez com o Caducaciano, porque ele falou que vai fazer a experiência, vai fazer a conserva, pra ver se vai ficar boa. Se ficar igual do mercado, realmente, é da oliveira. Agora, a da árvore do ceilão, ela é mais ácida. E ela é mais molinha, não é durinha, igual a da oliveira. E não é suave, igual a da oliveira. A árvore ceilão, a azeitona da árvore de ceilão, é mais ácida e mais molinha. Dá pra comer, sim. É comestível, é. Mas é diferente da oliveira. Tem alguns paladar, não vai se adaptar. Eu gostei, não amei, igual a azeitona da oliveira. Mas a da ceilão é gostosinha. Dá pra comer, sim, numa receita. Já da oliveira dá pra comer, como eu posso falar, no aperitivo, no petisco. Aí dá, tá bom? Então, eu quero deixar isso pra vocês. É a última, vai ser o último... O último capítulo dessa azeitona gigante aqui minha, ó. Eu já, acho que eu fiz uns dois ou três vídeos já sobre essa azeitona. Fiz fazendo a conserva, fiz mostrando o resultado, como ficou. E agora, depois de alguns meses, eu tô voltando com essa azeitona novamente. Último capítulo, né? Último esclarecimento, gente, dessas azeitonas. Porque eu não sabia que existia azeitona de ceilão. A árvore chamada ceilão. É um fruto da árvore de ceilão. Nunca imaginava, não, em toda a minha vida, que azeitona... Existia uma azeitona que não fosse da oliveira. Pra mim, todas as azeitonas eram da oliveira. Mas não, gente. A da ceilão é diferente da da oliveira. E pro Cadu, repito, Cadu, se você for fazer a experiência, veja o desenho da folha. Se a folha for redonda, é ceilão. Agora, se a folha for compridinha, realmente, é a oliveira, tá bom? Se você mesmo assim quiser fazer, se não for da oliveira, e você quiser fazer a experiência na sua casa, você faça, porque é comestível e é gostosinha, sim. Não é tão boa quanto a da oliveira, mas é gostosinha. Aí você faça, tá bom? Então, esse aqui é um vídeo pra último esclarecimento, tá bom? Da azeitona gigante que eu postei pra vocês. Achando que era da oliveira. Nunca imaginei que existia azeitona de outro tipo de árvore, e essa árvore se chama ceilão, tá bom? Então, obrigado, Bárbara, Rosten, por ter esclarecido pra mim, porque eu jamais imaginaria que azeitona não vinha de oliveira. Tem outro tipo de azeitona, nunca imaginei na minha vida que tinha dois tipos de azeitona, nunca imaginei, tá bom? Então, obrigado por me esclarecer e ter me mostrado o porquê que a minha azeitona não ficou igual a do mercado, com a gosto da azeitona. Porque a minha azeitona não é da oliveira, e sim da árvore de ceilão, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, e que vocês passem esse vídeo pra frente, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, pra que mais pessoas fiquem sabendo que não existe azeitona só da oliveira. Existe azeitona da ceilão, árvore, chamado ceilão, ó. E essa aqui, que eu pensei que fosse de oliveira, porque eu nunca imaginei que existia outro tipo de árvore, outro tipo de azeitona. Essa aqui, gente, ó, é da árvore ceilão. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e se forem fazer essa experiência, como eu fiz na minha casa, se forem fazer essa conserva, antes de fazer a conserva, vocês reparem bem, se a árvore que você escolhere esse fruto, a folha é redonda ou comprida. Mais uma vez, eu deixo esclarecido aqui pra vocês. A árvore da azeitona, a folha da árvore da azeitona é compridinha, e a folha da árvore da ceilão é arredondada, tá bom? Então, se for arredondada, vocês podem ter certeza que é a azeitona de ceilão. E se for compridinha, vocês podem ter certeza de que essas azeitonas que vocês estão colhendo é da oliveira, tá bom? Então, eu quero deixar isso bem claro, tá bom? A minha azeitona que eu fiz aqui em casa, você viu que elas são gigantes, realmente, né? Isso aqui eu provo no vídeo, ó, que é uma azeitona gigante, ó, gente. Olha o tamanho disso, ó. Não é exagero, não é porque tá perto das câmeras, não. Olha o tamanho disso. Elas são gigantes, sim, a cor é igualzinha. Só que o sabor e a textura não é igual o fruto da árvore da oliveira. Esse fruto aqui se chama azeitona, sim, e pode se fazer em conserva, sim, e pode usar em receitas, sim. Mas esse fruto aqui é uma azeitona da árvore chamada ceilão, tá bom? Então, eu agradeço a todos por ter assistido os três vídeos. Quem assistiu os vídeos anteriores tá entendendo o que eu tô falando. E eu quero falar pro Cadu, olha aí, Cadu, Cadu Cassiano. Aqui tá o último vídeo para esclarecimento das azeitonas gigantes, tá bom? Você queria saber se ela ia ficar boa ou não, se ela ia mudar a textura, não. Cadu, não mudou a textura e nem o sabor. Por quê? Por causa do que eu tô te falando, tô falando pra vocês. Porque essa azeitona aqui não é da oliveira. Essa azeitona é de uma árvore chamada ceilão. E ela jamais vai ficar igual o sabor da árvore, do fruto, da azeitona, da árvore chamada oliveira, tá bom? É gostosinha? É, mas não é tão boa quanto a da oliveira. Mas é comestível, dá pra fazer receita com ela, sim, e fica boa também, tá bom? Então, tá aí o seu pedido de esclarecimento do Cassiano e obrigado a Bárbara Osken por ter esclarecido para mim que eu jamais imaginaria que existiria a azeitona de uma outra árvore, a não ser que fosse da árvore da oliveira, tá bom? Então, obrigado a todos, obrigado aos meus inscritos por continuarem comigo assistindo meus vídeos, tá bom? Então, se inscrevam lá se vocês gostaram desse esclarecimento. E mais um conhecimento, mais uma dica pra vocês, né? Quando for limpar pra azeitona ou fazerem, conserva, pesquisem a folha. Se for compridinha, é oliveira. Se for arredondada, é ceilão, tá bom? Aí vocês veem aí com vocês mesmos, né? Pesquisem aí se vocês querem ou não a conserva, porque a ceilão é diferente da oliveira. O sabor e a textura é diferente, tá bom? Então, gente, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal pra quem não é inscrito. Ativem o sininho para receber os meus novos vídeos, tá bom? E compartilhe esse vídeo, porque é muito importante pras pessoas. Foi muito importante pra mim. Se a Bárbara Oski não tivesse me alertado, eu jamais iria imaginar que a minha azeitona não ficou igual a do mercado, porque não é da mesma árvore. A minha é da árvore do ceilão. E as que a gente compra no mercado, geralmente, é da árvore do quê? Da oliveira. Tá bom, gente? Obrigada por assistirem. Compartilhe o vídeo e deixe seu joinha se vocês gostaram da pesquisa e desse último vídeo sobre a minha azeitona, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.